Salve galera, já vai de novo pessoal, é, continuar a saga aí, passei ali pro Chapada Diamantina, aí vamos continuar, vamos dar uns 20zinho aí, continuado aquele ali, um 20zinho aí, é, vou dar um salve aí pra minha patroa aí, a Dona Márcia aí, já quase 50 dias sem casa, né, e cheguei aqui em Goiânia pra ir embora, eu não tenho que subir pro Nordeste novo, não consegui carregar pra casa, não tive jeito pra casa, cheguei aqui, tinha uns 6, 7 caminhões terceiros esperando o carro pra ir pro Sul, pra Santa Catarina, Curitiba, e 12 carreta sem caminhão pra ir pro Nordeste, então não teve acordo aqui, não consegui ir embora, a pressão foi grande, e eu tô indo, tô voltando para Piraca, na Alagoas. Tô aqui mexendo nos primeiros, aqui na Tetimar, logo mais aí, vou fazer um almoço e conseguir viagem. Desse jeito pessoal, um salve bem grande aí, bem o Jamozão, é, em Carruz, já que tá longe de casa todo dia aí, já faz quase 2 meses, mas é isso aí né pessoal, faz parte. O nosso salve aí pro meu filhote Márcio Felipe aí, acabei vendo ele aqui fora do pet, ganhando, é, um salve aí pro Danilo lá, mais a Ana, mais a Alicia, bem-vinda Alicia né, a nossa amiga ainda, já tá com os joizinhos né. Então é isso pessoal, não esquece de deixar aqui no meu joinha, ó, que é o combustível do nosso canal, se inscreve no canal aí gente, vamos compartilhar aí, queremos chegar aí até uns 5 mil inscritos até o final do ano aí, tá bom pessoal, ó, um joinha pra vocês aí, um excelente feriado, que Deus abençoe aí, a oficidade de vocês aí, tudo mais, tá bom? Ó, até o próximo vídeo aí, ó, salve gente! Então pessoal, aqui nós estamos com mais uma cidade da Chapada, de Seabra, vamos ver, e aqui é a cidade de Seabra, de Bahia. Pronto, é segunda-feira né gente, um bom dia pra vocês, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a semana de vocês, uma semana boa, produtiva, maravilhosa. E aí E aí Vamos ver os nesse rão, os sul rão, os rebrão, Tchau, tchau. Tchau. São todas as cidades pequenas. Tá subindo é grande, né? Cidade é pequena. Tchau. 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 Obrigado.